É a coleção de bicicleta do meu irmão Aí MG, as bicicletas aí Depois eu vou fazer um vídeo das minhas bicicletas Aqui a lacraia aqui E a galeria das fantasias aqui também Tá céu azul, hoje vai fazer calor É o verão, verão que chegou Hoje é dia de sol É verão, dia de festa Verão, dia de festa Verão, dia de festa É o verão, dia de festa Verão, dia de festa Verão, dia de festa